Tudo bom, pessoal? Vamos fazer um vídeo mais sério aqui e eu vou pedir uma ajuda pra vocês. Todo mundo tá acompanhando essa história que aconteceu aí com o policial da Rota, que foi baleado covardemente, né? Covardemente. Outra policial feminina que foi, ela tomou, salvo engano, sete tiros nas costas. E eu queria aqui, não só que vocês, por favor, comentassem aqui embaixo o que vocês acham, porque eu tenho alguns amigos que estão na Rota, que são, na verdade, da polícia, e alguns estão na Rota, outros estão em outras equipes também de forças especiais que estão em outros estados, Rotam e tudo mais. E eu gostaria que eles aqui embaixo vissem o quanto a população apoia, tá? E, além disso, eu vou pedir pra deixar aqui pra vocês o Instagram do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que há muitos anos, muitos anos mesmo, eu não vejo um governador com um pulso tão firme e tão comprometido com a polícia. Muitas vezes eu escutei amigos meus da polícia dizendo olha, não adianta a gente fazer alguma coisa porque o governador não dá o apoio. Ou a gente mata um bandido aqui num tiroteio e a gente é afastado da rua, vai pra um setor administrativo e fica lá mofando, olhando o processo empoeirado. É um absurdo. É realmente um absurdo. E essas questões aí de direitos humanos, eu não vejo o direito humano da vítima. Isso é uma coisa que me incomoda há bastante tempo. Então eu quero pedir uma coisa aqui pra vocês. Eu vou contar uma história aqui pra vocês. Quando eu era criança, mas novo, isso marcou muito a minha vida. Eu acho que eu já contei isso até num vídeo aqui. Eu morava ali na Alameda Casa Branca e eu subia, eu ia a pé. Eu estudava no Dante, eu ia a pé, dava uma quadra até o Dante e voltava todo dia. Eu estudei no Dante praticamente a minha vida inteira desde que eu tinha cinco anos de idade. Com cinco anos, seis anos, sete anos, eu ia com alguém comigo. Meu pai, minha mãe, a babá, ou alguém que estivesse ali, ia comigo. Mas depois eu acabei indo sozinho. E eu ia sozinho a pé. Pequeno mesmo. Eu ia sozinho. Não tinha problema. Quando eu tinha doze anos, eu ia na casa dos meus amigos ali a pé. Também não tinha problema. Depois abriu o Shopping Paulista. Quem conhece ali, o Treanon fica mais pro final da Paulista. E o Shopping Paulista fica bem no começo ali da Avenida Paulista. E eu ia a pé também. Às vezes eu pegava ônibus. Final de semana, eu gostava muito de andar por São Paulo. Era muito legal andar por São Paulo. E a gente sentia aquela sensação de ah, eu vou andar sozinho, vou me sentir importante. Naquela época era isso. Era a sensação de liberdade que o adolescente tinha. Então eu descia até 9 de julho ali, pegava um ônibus, ia até a Praça da Bandeira sozinho. Subia da Praça da Bandeira ali, Brigadinho Luiz Antônio, ia por dentro ali até o viaduto do Chá, atravessava ali, tinha um mapping, ia lá no mapping, dava uma volta, passeava, pegava o dinheiro da minha mesada ali, isso, doze anos, treze anos, voltava pra casa, comprava umas coisinhas que eu queria, voltava pra casa, e não tinha problema. Então a gente não via esse tipo de situação. E uma coisa que me marcou bastante foi quando eu tinha aí uns 14 anos, eu tava com alguns amigos meus ali da escola, a gente saiu da escola, e nós fomos pegar uma Avenida Paulista ali, fomos e fomos até um lugar ali embaixo, na Avenida Augusta, na Rua Augusta, na verdade, ali perto da Estados Unidos, que chamava Sebring, que era um lugar que tinha autorama. Então tem a Rua Augusta, pra quem não conhece, do outro lado da Avenida Paulista, que é uma área que sempre teve ali as Casas da Luz Vermelha, e tinha o lado de cada Paulista, que a gente tinha muito comércio ali, tem o Conjunto Nacional lá em cima, depois você ia descendo, tinha muitas lojas, muitos comércios ali, enfim, até principalmente ali na religião da Lorena, onde ela cruza a Lorena, tem muita loja bacana. E um pouco mais pra baixo ali tinha a Sebring, que era uma pista de autorama muito conhecida, muita gente ia lá, inclusive alguns pilotos que naquela época corriam de Fórmula 1 e tudo mais, eles às vezes iam lá brincar na Sebring. E eu tava com esses meus amigos, a gente saiu da Sebring, a gente alugava os carrinhos ali, e subimos a Rua Augusta pra voltar pra casa, porque nossa casa era lá, mais pra cima. E nessa corrida aí que a gente tava indo, parou uma viatura da Rota, na nossa frente, e desceu um policial da Rota, só um, os outros ficaram lá dentro. Óbvio, eram quatro moleques de 14 anos, né? E ele chegou, na hora que ele chegou, a sensação que eu tinha, né? Primeiro, eu tava me sentindo morrendo de medo, porque a Rota todo mundo respeitava. Segundo, eu tava me sentindo muito importante, muito orgulhoso. Caramba, a Rota estava me parando. Podia ser qualquer policial, mas era a Rota. Então eu não sabia se eu olhava pro policial com admiração ou com medo, mas eu tava com os dois ali, né? Eu tava com aquele sentimento dos dois. Aí ele perguntou, o que que vocês estão fazendo? A gente tá indo pra casa. Por que que vocês estão correndo? A gente tava postando corrida. E a gente tava postando corrida mesmo, né? Mas hoje eu fico pensando, se um policial me para, aliás, se eu sou um policial, eu paro alguém e tá postando corrida, né? Estranha essa história. Porque naquela época tinha muita inocência na molecada. A molecada de 14 anos era molecada mesmo, né? E eu cheguei em casa, eu contei todo feliz pro meu pai. Falei, pai, o senhor não acredita. A Rota me parou. O que que você tava fazendo? Eu tava correndo. Tá bom, né? Então assim, a gente tinha um respeito muito grande pela Rota. A gente tinha, porque realmente naquela época não tinha essas frescuras. E hoje, não tinha essa história de, ah, o direito dos manos. Não tinha, não tinha. Era, era, é aquilo ali. A polícia tava na rua pra proteger a sociedade, ponto final. e a sociedade respeitava demais a Rota. O policial não tinha medo de fazer a obrigação dele, o trabalho dele, porque ele tinha um apoio do governo. Naquela época era o Paulo Maluf, né? E ele sempre falava Rota na rua. E aquela história, né? O Maluf, ele botava pra quebrar lá, fazia as coisas dele lá no underground, mas botava a polícia na rua e fazia coisa e ia acontecendo, né? A gente não precisa de um Maluf. A gente precisa de um governador que, que tenha postura que defenda a polícia. Se a polícia encher de bolacha o bandido, é ele que tem que apanhar. Não é o cidadão de bem. Não é o cara que tá indo trabalhar. Você não precisa andar com o carro blindado. Você não, eu acho um absurdo a gente ter que andar com o carro blindado, porque o poder público não tá cumprindo o dever dele. Você já paga por isso. Mas você tem que usar um carro blindado, porque senão sua família tá em risco, né? E aí eu vou pedir pra deixar um trechinho aqui do que o moço lá que atirou no policial covardemente. Ele fala um trecho aqui antes de se entregar, né? E a mídia, várias, mas não vou dizer todas porque não é, né? Mas algumas colocaram ali, ah, coitadinho, olha só, ele tá pedindo pra parar com a matança. Eu vou pedir pra colocar aqui e aí eu continuo falando. Pouco antes de se entregar, Erickson David da Silva gravou este vídeo. O meu nome é Davinho, eu quero falar pro Tarsísio e pro Derritte aí, parar de fazer a matança aí, não vou me entregar, que não tem nada a ver, entendeu? Ele estava neste shopping na zona sul da capital paulista quando se apresentou à polícia na noite deste domingo. Para os investigadores, o homem é um dos principais suspeitos de ter matado o soldado da rota Patrick Bastos Reis. Vocês viram, né? Ele tá pedindo pro governador, como se fosse o brother dele, ô Tarsísão, ô, ô, ô Derritte, ô, parar com esse negócio aí. Quantas vezes a sociedade já implorou pros bandidos pra que eles parassem com a matança? Muitas vezes, o bandido chega ali, ele puxa o gatilho, mata o pai de família, a mãe de família, a criança pra levar um celular. E aí? Será que é hora, realmente, do governador, da polícia, ou desses covardes que ficam defendendo o direito dos manos? Deles, será que é hora da gente realmente falar, poxa, coitadinho, vamos parar de revidar o que os bandidos estão fazendo? Cadê as feministas que sempre estão de plantão aí pra criticar tudo e todos? Cadê as feministas pra falar deste cara que deu sete tiros nas costas da policial feminina que está internada? Cadê elas? Cadê as pessoas dando suporte pra essa esposa do policial Patrick que morreu covardemente? Cadê? Cadê essas pessoas pra ir lá pagar o que o Patrick sustentava a família? Cadê essas pessoas pra irem lá porque o que a esposa vai receber de pensão talvez não seja suficiente, o Patrick podia subir de patente, podia se tornar uma patente maior, podia ganhar mais. Cadê essas pessoas pra irem lá falar não olha Patrick tava defendendo a sociedade top né Cadê essas pessoas? E aí eu deixo aqui pra vocês o meu pedido pessoal eu já fiz e eu deixo aqui o meu pedido pessoal vou deixar aqui o Instagram do governador Tarciso que na minha opinião há décadas eu não vejo um governador fazer o que ele tá fazendo com o pulso que ele tá fazendo eu não vejo há muito tempo as pessoas da mídia atacarem tanto quando é nítido matou um policial não importa se é da rota matou da rota tá louco é idiota o cara fazer um negócio desse mas qualquer policial eu acho que toda a força policial devia ir pra cima e revidar da mesma forma matou qualquer pessoa da sociedade a polícia devia ir pra lá e debulhar o sabugo porque eu acho que nós já fomos reféns por muito tempo nós estamos reféns por muito tempo nós estamos completamente trancados dentro de casa a principal razão que eu saí do Brasil foi essa eu graças a Deus meu escritório tava super bem eu tava super bem eu não precisava ter saído mas não era o lugar onde eu me sentia eu ia pra casa com medo eu saia de casa com medo eu tinha que andar de carro blindado você não pode comprar alguma coisa que você queira você não pode se você quiser por mais dinheiro que você tenha você não pode comprar você não pode sair com relógio você não pode sair pra jantar com a sua mulher tranquilo dia tá bonito clima tá gostoso vamos vamos sair jantar mão dada vidro aberto carro conversível né Brasil tem um clima lindo por que que você não compra um carro conversível né por que por que que você não faz isso e quem anda de moto eu andei muitos anos de moto e aí você que anda de moto você tá você tá tranquilo ou você acha que o bandido vai primeiro chegar e atirar em você pra levar sua moto vamos parar com a matança vamos parar com a matança vem os direitos humanos falar vamos parar com a matança desses desses caras que compram uma moto pra dar uma volta de final de semana né vamos vamos parar com a matança dos motoboys que ele tá pagando o carnê da moto ali ele tá trabalhando que nem um camelo durante o dia inteiro pra pagar o carnê da moto dele rouba uma moto dele e continua com o carnê na cabeça e não tem um monte de como mais como trabalhar vamos parar com a matança é uma cara de pau muito grande essas pessoas ainda defenderem esse tipo de gente e é um absurdo muito grande a sociedade não aproveitar esse momento que nós estamos tendo pra mandar uma mensagem lá pro governador Tarciso e falar olha tamo junto tá não precisa fazer nada é só isso que eu peço pra você só isso aqui ó instagram ele tá aqui é só mandar uma mensagem pra ele de apoio tamo junto não precisa mandar textão nem nada é só pra que ele sinta que a população não importa em que estado que você tá não importa em que lugar que você tá não importa em que país que você tá mas se você concorda com o que ele tá fazendo eu acho que um tamo junto mostra muito mais pra ele que a sociedade tá ali do lado que o povo tá do lado e tá cansado dessa sujeira toda que vem acontecendo com essa criminalidade absurda que tá no Brasil e vai de alguma forma fazer com que ele continue não se submetendo ao sistema esse é o meu pedido pra vocês aqui um grande abraço fiquem com Deus obrigado obrigado Obrigado.